Como fazer uma trend usando CapCut? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar. Oiê! Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Gabi, e aqui nesse canal eu simplifico a tua criação de conteúdo com muitas dicas tutoriais e sacadas de marketing. Aqui a gente não tem enrolação, então, bora pro tutorial! Pra gente gravar uma trend usando CapCut, a primeira coisa é a gente vai abrir o aplicativo, vir aqui na opção Modelo, e aqui já vão aparecer alguns modelinhos prontos, mas o que eu quero ensinar pra vocês? Clicando aqui na lupinha, aqui em cima, vão aparecer as principais trends que estão sendo usadas no momento. Por exemplo, aqui, tão lindo, tão louco. Quando tem esse foguinho aqui, quer dizer que está em alta. Clicando nela, vão aparecer aqui todas as opções usando essa trend que a gente tem de edições prontas. E aí, pra gente usar uma delas, é só clicar em cima do modelo. Aqui, tu vai dar play e verificar se é esse modelinho que tu quer usar, e depois vir aqui em usar modelo, e subir os seus vídeos aqui da sua galeria, e depois clicar em visualizar, e depois disso é só exportar. diretamente pro Tik Tok, ou baixar no seu celular. E uma outra forma de fazer uma trend usando CapCut, é se você tiver rolando o feed do Tik Tok, e achar algum modelinho que você queira usar, você vai vir aqui nessa opção CapCut, experimente esse modelo, clica em cima aqui, dessa barrinha preta, e tu vai ser diretamente redirecionado pro CapCut, é só clicar no botão vermelho pra usar o modelo. E aqui, tu vai fazer a edição. Clicando em usar modelo, tu vai escolher os vídeos da tua galeria pra fazer essa edição, e depois é a mesma coisa, clicar em visualizar, o vídeo vai estar pronto, tu vai conseguir fazer uns pequenos ajustes depois, e aí é só exportar o vídeo, postando direto no Tik Tok, ou baixando o vídeo pro seu celular. Se esse vídeo foi útil pra você, não esquece de deixar o seu like e se inscrever pra continuar recebendo meu conteúdo. Beijo, tchau!